Chuchu No México Na verdade nos Aztecas Como é o nome desse cara aqui? O México rimou É, o México Deixa eu pegar Eu vou fazer Eu vou explorar lá Aquela região que eu tava falando Beleza Vou explorar lá Galera, só pra entender a estratégia A gente vai tentar colonizar O sul da África Pra desencorajar Os europeus chegarem por ali Exatamente Porque a nossa tendência Já é colonizar toda a parte Do Pacífico da América Então se a gente conseguir fazer isso E colonizar aquela parte lá Basicamente é impossível Dos europeus chegarem aqui, a não ser que eles dominem Alguma região É o famoso, impossível É impossível É impossível, né não? A não ser que eles dominem alguma região Mas... Ficando mais difícil Ó, se a gente fizer isso e dominar essas ilhas Aqui do Índico Do Oceano Índico Olha, fica muito difícil Porque pode ser que mais para frente no jogo E tal Eles desenvolvam um colonial rage absurdo O que faz, né? E eles conseguem chegar aqui mesmo O pior é que eles costumam fazer, tá? Mas vai, tipo, demorar muito mais Muito mais do que demoraria Então... Ficou bem mais de boa Cara, é incrível a minha capacidade de rolar mal Pera aí Ah, tem o último bônus aqui Uau, a gente ainda tá no Age of Discovery Sim Uau Não tem mais nada pra pegar É só isso aí Certo? Só tem um bônus ali de... Mais um de combate bônus em terra de capital Ah, sim É porque vocês já tinham pegado, eu olhei Ué, cadê? Não tem mais 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 Meu Deus, tem 11 de unrest Tu já aumentou todo o mesmo lugar What the fuck, mano? Rebeliões infinitas lá É, aquela rebelião ali A gente vai ter que tomar Conta Apareceu o cara do National Unrested aí A gente pega ele Vou demitir esses missionários Isso aí fica Vai pro saco Ah, despausa A gente vai declarar outras guerras aqui em sequência? Vai, sim Uhum Acho bom então Um aqui que seria bom Seria Tarascan Que é vassal de Itapanek Pegaria dois na vez Deixa eu fazer uma coisa aqui, Kratos Só um segundo Deixa eu brincar aqui com... Deixa eu zoar meus estados aqui de novo Você fica extorquendo os estados, velho Ah, eles estão aí pra ser extorquidos, certo? Tadinho Deixa eu zoar esses estados aqui de novo E... Os de 40, né? E... 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 Pegue isso aqui também Perfeito Agora me dá o meu... Ministro Ah... Sai do Improvillations O cara errado Crap Whatever Tibete Caralho, Nepal Tá dando um pau aqui, velho Literalmente Nos caras aqui Como é que é? Nepal, velho Tá enfrentando Tibete e Guji aqui ao mesmo tempo Tá vendo? Cara, a gente precisa muito de pontos administrativos, né? Ah... O que que a gente quer? Um... Ah, a gente quer os pontos Psss A gente quer os pontos Definitivamente a gente quer os pontos Hum... Cadê? Eu jurava que tinha um cara De menos 3 de um rest aqui, hein? Será que eu olhei errado? O que que é? Tinha um cara de menos 3 de um rest? Menos 2 Menos 2 Menos 2 de um rest Eu olhei... Olhei bem errado, pra falar a verdade De alguma forma Quer ganhar 5 navios pesados de graça ou não? Ah, não é ruim não, né? De graça tem ingestão na testa Vamos pegar esse navio aqui então Já que dá pra pegar, vamos pegar E eu acho que a gente pode pegar essa tecnologia aí de administrativo também Pois é, dá pra pegar Eu não sei se a gente vai ter ponto pra fazer os cores, né? Hum... Acho que é preferencial a gente declarar a paz e fazer os cores depois pegar Né, beleza Na real, eu queria declarar outra guerra aqui É melhor, velho Vamos declarar a guerra contra os Astecas aqui, ó Que já vem Totanac E depois qualquer coisa a gente faz com paz O pior que... O pior que tipo... A gente vai ter que fazer paz Hum... Não dá pra pegar isso aqui Crap, crap, crap Por que a gente tem que fazer paz? Ah, pera aí Hum... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Que eu travei o cérebro Ahn... Na próxima tecnologia diplomática, dá colonial range? Não sei Não dá Pra Settlers E aí fora que ela tá longe Cara, eu queria muito essa região do México Ué, dá pra pegar, ué Não, não dá Por que você falou que tem que declarar paz? A gente teria que fazer paz Pra fazer borda com o Tarascan ali Pra conseguir declarar a guerra dele, sacou? É, só que... É... Ele sim, mas o Asteca a gente tem o... O Casus Belli A gente só não tem Casus Belli no Totanac, né? Vai ser, tipo... Na raça Aí... Fica pra decidir Não, não O esquema é o seguinte Que eu tô querendo falar aqui Ahn... O esquema é o seguinte O único lugar que dá pra gente pegar províncias É de Colima Certo? E daí de Colima daria pra gente declarar guerra Por exemplo, em Tarascan Né? Tranquilo Declarar guerra em Tarascan é espetacular Uhum É porque vai vir um outro cara que... Vai vir um vassalo dele aí Que também tem várias províncias E... Na verdade... Ele é subject, eu acho De... Ahn, é verdade Não dá pra pegar províncias... Nossa... É, eu tô viajando aqui Não dá pra pegar as províncias de... Não dá pra pegar as províncias de Traslaca O que que dá pra fazer? Dá pra ver... Dá pra gente fazer uma paz separada Sem pegar nada Porque daí... Acaba em 1514 São 5 anos de paz Que é a paz default E depois a gente já declara a guerra aqui Por quê? Essa região aqui é a região cheia de ouro, saca? Sim, verdade Aliás, o quê, hein? Donac Caras lá do outro lado É... Acho que vai ter que ser isso mesmo Vamos fazer uma paz separada aqui, hein? Sem pegar nada Só pra tirar eles Bum Beleza E agora a gente faz uma paz pegando essas coisas aqui E grana E bum Será que agora já dá? Agora esses lugares que a gente pegou ali Não tem problema em fazer cor A gente pode fazer Porque são só 3 lugares, tá tranquilo É, um outro lugar ali não dá porque... Porque... E agora a gente vai ganhar... WTF Nossa... Que porra... Sério Eu... Eu nunca vou me acostumar que eu tenho que colocar... Sabe qual que é o problema? Na minha série Um heal kill Uhum Eu peguei... A outra... O outro negócio que nunca dá... A política que nunca dá revolta É... E... E daí eu esqueço Eu simplesmente esqueço Vamos lá Deixa eu colocar... Dois regimentos ali em cima Pronto Eu também geralmente peguei essa política aí, velho De nunca dar revolta ou essa que a gente pegou agora? De nunca dar revolta Essa que a gente pegou agora É bom quando você tem muito exército E consegue deixar exército ali em cima e tal Eu gosto dela porque ela te dá muitos goods producers, saca? Uhum... Na verdade Bem... Já dá pra te declarar a minha já É... Bom... Vamos declarar e... Vamos quebrar esses caras aí no meio Vambora Tem forte nível 1 e forte nível 2 De boa É... 1 e 2 Pera aí... Quem que é o cara de cima? Esse cara de cima Vamos trocar então Vem pra cá Acho que agora eu já começo pegar tecnologia Porque tá bem barato e sobrou bastante ponto Beleza Ela correu, olha que maldito Agora a gente tá com muito canhão É... É... Não... Eu... Eu trouxe mais canhões ali justamente pra fazer essas siges aqui Meio chato Não tem... Na minha série mano Eu tava fazendo aqui com os mughals Eu criei um regimento que chama quebra forte Era basicamente um regimento com 25 canhões e nada mais Hum... Aí o que que eu fazia? Eu pegava um regimento comum Normal Né... Formação normal ali E... Aí quando eu tinha forte nível 8 Eu mandava esse quebra forte junto com o normal Uhum... Pra derrubar o bagulho mais rápido Tipo, você tinha quantos canhões separados? 25 Uhum... Você pegou... Você tá... Bom, você tá na última era Você pegou os mais dois Eu acho que é mais dois Ou mais três Não sei Contra... Pra Siege Mas... Pode colocar até 40 canhões e óbvio Sim, 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 peguei Peguei a vantagem de... De artilharia pra Siege Derruba bem rápido, viu? Uhum... Eu confesso É, então Vale muito a pena Mas... Mano... Pfff... Essa região aqui do México, velho Depois das atualizações daquele Doomsday Cara, esse aqui nunca vai pra frente É meio chato mesmo Cara, quando teve aquela atualização Fui jogar com... Acho que foi com os Astecas Mano... Nossa, que negócio chato, velho Eu nunca consegui me divertir exatamente quando eu tinha Pra falar a verdade É muito parado, velho É... Eu acho meio... É... sei lá É muito parado Eu realmente não consigo me divertir No geral Você fica literalmente só olhando pra tela Um forte por aqui... Eu acho que... É um forte nível... Ué... Nível 2 Parece que os cairões... Ó... tem uns caras aí que vão ficar meio puto com a gente Mas... Deve ter uma boa causa Uma boa causa eu entendo Pera... Pera... Isso aí também é um forte Uau... Olha... Você viu aqui que tem um... Um negócio aqui no Xizu Que diminui a chance em 25% de revolta dos nativos Negócio em Xizu? Não... Que isso... O Xizu é uma facção... É a facção lá dos... Oradores lá... Dos religiosos da nossa... Nosso país Establish New World Missions Menos 25% Ah... Sim... É... Diminui em 25% e aumenta em 25% a... E é 20 anos a duração É bastante tempo É... Na real a gente deveria estar usando isso aí também É igual eu falei aí... Tipo... Na minha outra série eu não estou fazendo nada disso Saco... Nem vai precisar... Não... Na verdade isso é ruim... Porque... A gente não consegue pegar um Warsport deles... É... Olha aqui os aproveitadores... Deveria declarar guerra neles também... Eu já estou mandando missão de exploração aqui na costa do sul... Um senhor... Aê... Video of Reformation... Ok... Agora... A gente está com dois... Hum... Tem alguma cultura que a gente consegue assimilar para pegar todas as províncias dela? Hum... Não... Que aí a gente ganha mais um pontinho ali na era da reformação Não... É a parte lá toda de cima... Não... Acho que não... Aqui ó... É... Ter todas as províncias de um grupo de cultura... Não precisa ser primário não... Pelo menos eu estou falando... Eita gente... Perdeu algum lugar aqui... O que aconteceu aqui? Calma aí... Ah... Os malditos pegaram um redimento ali... Ah tá... É verdade... De... Vamos lá... Vamos pensar aqui Kratos... Vamos fazer... Deixa eu ver aqui... Pera aí... Acho que dá pra... Talvez fazer uma paz da hora... Ó... É... Vamos fazer paz... Vamos pegar... Todo... Toda Colima... E duas províncias aqui de... Como é que é o nome desse povo aqui mesmo? Lapanec... Deixar só essa... Província que tem... Dies dele aí de fora... Ok... Certo? É... Ah... Só que não vamos fazer core ainda... Filhos da mãe... Esses apotecas aqui no meio atrapalham... Por quê? Caramba... Ia ser bem bonito o negócio... Aliás... Totonac... Lá em cima... E tem os Astecas... Itzan... Mano... Esses caras estão muito fortes... Ele é de quem? Dos Astecas? Não... Se é aliás... Acho que dá mano... A gente declara a guerra aqui contra o... Taxcala... Depois pega os Astecas aqui... Taxcala a gente tem que tratar de paz... Ah... É mesmo... A gente dá controls... Esqueci... Até 1515... Quer saber? Vamos... Vamos... Vamos dar spawn isso aqui logo mesmo... Vamos pegar isso aí e fazer core... E a gente declara a outra guerra... Vamos lá... Eu vou pegar as coisas aqui que eu falei... Grande ele praticamente não tem... Será que você não destruiu aquele exército ali em cima dele? Ah... Não... Não... Ele... Ele... Ah... Você fala aceitar pegar capital também? Aham... Eu não aceitaria porque ele não tá full... Ful... Fulcupied... Esses caras aí são vassalos dele, saca? Aquele ali também é vassal? Deixa eu ver aqui... Ah... É verdade... Verdade... Cara... Todo save... Esse Itz aqui... Que é os Maias... Fica bem forte mano... Meu Deus... Meu Deus... O cara vai lá em cima... Ó... O que é que a gente vai estar perto aqui? Sabe... Agora vamos lá... Onde a gente vai atacar? Tá... Porque... A gente pode atacar os Astecas... Eles vão trazer o Totonac junto... Só que eu acho que... É... Mas o foda é que... A gente vai pegar só uma província né? Não... Sabe o que é que dá pra declarar a guerra? Nesses Itz aí ó... É... Dá pra ir contra eles... Sim... Inclusive dá pra pegar todo o litoral ali... Só que não dá pra fazer core... Nessas coisas que a gente acabou de pegar... É... Aí no caso a gente vai ter que esperar pra ele dar spawn né? A gente tá fazendo core em duas... Tem mais duas pra começar a core... Ó... O over extension tá 73% É... A gente vai ter que viver com o over extension acima de 100 um pouquinho... Pra dar spawn num México grandão aqui... Hum... Ou a gente espera... Vai devagar... Também... Economiza ponta administrativa... Não sei... Quer saber? Vamos encerrar esse episódio um pouquinho antes e a gente discute isso aí... Beleza, beleza... Então o próximo episódio vai ser Missão México... Hum... Missão México... Isso aí galera... Próximo episódio a gente vai estar comendo tacos aqui com certeza... Um abraço... Até mais... Até mais... Falou galera...